Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Monto decisivo para a equipe azul! A sorte sorriu pra você. Dessa vez. Eu sou inquebrável. Ah! Ah! Eu vou te proteger! Eu sou inquebrável! Eu vou te proteger! Ah! 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 Não! Não, não. Ah! Monto decisivo para a equipe defesa! Ah! Não acende a senha. Ah! Vamos lá. Vamos lá. Vitória!